Durante todo o dia da última sexta-feira, 18 de junho, a Praça da Igreja Matriz ficou assim, lotada, pois aconteceu o arraial da vacinação e a procura para o imunizante contra a Covid-19 foi grande, pois a Secretaria de Saúde de Balsas ofertou 7 mil doses para a população geral, com idade acima de 32 anos e mil doses para os profissionais da educação que ainda não foram imunizados. Mas é muito gratificante, a quantidade de pessoas vacinadas de 32 anos e mais nos deixa fortalecidos que a gente vai chegar a 18 anos o mais rápido possível, que é a forma da gente controlar mais rápido essa pandemia, além de todos os cuidados que a população tem que ter. Então a população esteve aqui, a nossa equipe ainda está aqui e nós esperamos que na próxima semana venham mais doses e que a gente continue. Uma equipe de seguranças particulares e bombeiros civis esteve presente durante todo o dia na praça, contribuindo com a organização e segurança do evento. Gratificante, a gente agradece toda a população pela quantidade de pessoas que foram vacinadas e que salvaram suas próprias vidas, né? E através dessas vacinas de hoje, a gente agradece o prefeito Dr. Eric, pela quantidade e pelo evento que foi feito. O pessoal que veio vacinar, entendeu? Vieram todo mundo aqui junto hoje. A segurança estava junto com o pessoal do Bombeiro Civil. Agradecer a Guarda Municipal que dê apoio, nós também, a Polícia Militar e o DMT. E o nosso serviço aqui foi cansativo, mais gratificante pela quantidade de pessoas que foram vacinadas hoje. A Guarda Municipal e Departamento Municipal de Trânsito também estiveram presentes, controlando toda a movimentação. Iniciou os trabalhos às quatro da manhã, na parte de isolamento do trânsito. A gente ficou na parte de segurança, garantia a segurança do pessoal que estava vacinando e também na avaliação do trânsito. Então o trabalho iniciou às quatro da manhã e vai finalizar agora com o término da vacina. Então foi um trabalho árduo, mobilizou o grande número da equipe. Mas graças a Deus ocorreu tudo na normalidade e foi só sucesso, graças a Deus. Diferente das primeiras imagens que nós mostramos no início dessa reportagem, o espaço da Igreja Matriz, aqui da praça, agora está assim, vazio. Mas com sete mil pessoas que foram imunizadas em apenas um dia, com idade superior a 32 anos. E ainda os profissionais da educação que também receberam o imunizante. Para a Secretaria de Saúde do município, o evento foi um recorde em vacinação. A vacinação foi recorde em um dia. A meta da Secretaria de Saúde é de vacinar toda a população acima de 18 anos o mais rápido possível. Foi um dia muito cansativo para os profissionais de saúde, todos envolvidos nessa ação. Desde as quatro da manhã estamos envolvidos, mas o objetivo final foi alcançado. Vacinar o maior número de pessoas possível na cidade de Balsas. Nosso recorde era vacinar 1.500 pessoas em um único dia. Esse recorde surpreendeu a todos. E hoje provou que a união faz a força. Conseguimos vacinar sete mil pessoas em um único dia. Muito satisfatório saber que alcançamos essa meta, porque são sete mil vidas salvas na cidade de Balsas. Portanto, hoje foi um dia a ser lembrado, e vai ser lembrado, porque foi um objetivo alcançado, um recorde ultrapassado na cidade de Balsas. E a gente vai continuar. A gente tem o objetivo de vacinar 100% da nossa população. E hoje já demos um grande passo, que foi vacinar sete mil pessoas em um único dia. Portanto, eu peço a vocês, semana que vem a gente vai passar novas informações. Você que precisa tomar a segunda dose, pode ir nos postos de vacinação, que vai ter a segunda dose. E em breve a gente vai dando continuidade à nossa vacinação. Já tem remessa de vacinas programadas para a próxima semana. E a gente vai dar continuidade na vacinação aqui na cidade de Balsas.